Olá, nessa videoaula sobre Inkscape, eu vou mostrar como você colocar esse contorno aqui numa imagem, tá certo? Eu já mostrei como colocar em letras, em textos e também objetos aqui no Inkscape, mas em imagens que você adiciona em PNG da internet, por exemplo, aí do seu computador, é de uma forma diferente, tá bom? Então é isso que eu vou mostrar. Eu adicionei a imagem desse elefante aqui em PNG, tem que ser em PNG para poder dar certo, se a sua imagem não for em PNG, eu tenho vídeos aí que mostram como recortar imagens tanto no Inkscape quanto no Gimp e salvar em PNG. Bom, eu já adicionei essa imagem em PNG, agora o que eu vou fazer? Eu vou selecionar ela, ela está selecionada, agora eu vou clicar com o botão direito e vamos aqui em rasterizar bitmap. Você vai deixar marcado essa opção aqui, essa primeira opção, se no seu não estiver marcado, no meu por padrão já fica marcado aqui. Você vai clicar aqui em pré-visualização para que você possa visualizar aqui do lado, ó. E o que nós temos que fazer? Nós vamos escurecer o máximo esse elefante. Então nós vamos aqui em limiar e vamos, ó, não é para baixo não, é para cima aqui, ó. Vamos aumentar o máximo que der. Acho que o máximo é mil. Se você colocar mil, ele vai ficar todo escuro a tela aqui, então não é mil. Então é um ponto a menos, eu vou diminuir aqui a intensidade, ó. Pronto, ó, 0,990. Eu coloquei aqui 0,990, agora sim ele ficou todo escuro e agora eu vou apertar, ok. Vou fechar essa parte. Agora nós criamos uma cópia escura aqui da imagem original. Veja, a imagem original está por baixo. Eu tenho que deixar as duas juntas aqui, ó. Então eu vou deixar as duas juntas e agora eu vou aumentar o tamanho dessa aqui que está escura. Simplesmente eu vou segurar a tecla Ctrl para poder manter a mesma proporção da imagem e vou arrastar. Eu aumentei apenas um pouco, você pode aumentar do jeito que você quiser. Agora veja aqui, ó, aqui em cima, nessa barra aqui, eu tenho essas opções. Olha aqui, ó, e essa aqui, ó, recua seleção um passo, é aqui que eu vou clicar. Veja que nós já criamos o contorno da imagem e eu posso mudar a cor. Com essa imagem aqui do sombreamento do contorno, melhor dizendo, selecionado, eu posso alterar para a cor amarela, eu posso alterar para a cor que eu quiser. Se eu colocar a cor mais clara, ó, também pode. Você vai alterando aí a cor que você achar melhor aí para a sua imagem. Eu vou deixar nessa cor. Feito isso, aí você pode também, ó, ajustar um pouquinho, ó. Você pode ajustar se você quiser. Você pode ajustar também a imagem de dentro. Depois que você terminar, simplesmente agora nós vamos agrupar as duas imagens. Essa imagem do contorno já está selecionada e agora vamos segurar a tecla Shift e selecionar a imagem aqui do elefante, a imagem original. Fizemos aqui duas seleções. Vamos agora em Objeto e Agrupar. Ou Ctrl G também você consegue agrupar aqui os objetos. Agora, ó, agora sim está agrupado e virou apenas um objeto aqui que eu posso redimensionar, posso aumentar e diminuir o tamanho, posso rotacionar, posso fazer o que eu quiser, ó. Tá certo? Então, uma forma bem bacana aí de você colocar contorno nas suas imagens. Muito obrigado, até a próxima videoaula sobre Inkscape.